Está marcando o bandeirinho em impedimento do comandante de ataque stress do novo Horizontino! A bola subiu lá no segundo palco e cabeça matou a jogada de forma espetacular! O Serginho e o coleiro Leandro caiu lento, veja o Serginho, foi de longe, a meia altura do canto direito, a bola entrou na marca dos 40 minutos, o Serginho faz o terceiro gol número 18 aos 40 minutos do segundo tempo, aliás, subiram dois jogadores do novo Horizontino, livre e sem marcação, e o Serginho golpeou no canto direito! Essa aí passou!